Eu gostaria de receber esse convite, eu fico emocionado por saber da pessoa genial, da pessoa boa que você é. Olha, espero bom dia a você que está aqui, e aí, eu vou desacitar o alto sertão sagipano. Sabe que hoje, uma pessoa muito especial nas nossas vidas, encerra mais um ciclo, e vai deixar muita saudade. Não só pelas brincadeiras que faz no dia a dia, mas pela pessoa que ele representa nas nossas vidas. Gustavo, você é uma pessoa muito especial e querida. Não existem dias tristes quando você está presente. Sempre dá um jeitinho de virar nossas melhores risadas. Obrigado por sempre dar o melhor de si. Obrigado pelo companheirismo. Obrigado por ficar na gargalhada. Você é um garoto ímpar, amigo e dedicado. É com toda a sinceridade de hoje. E desejamos as melhores felicidades nesta nova etapa da sua vida. Mas, eu também pergunto a tristeza e saudade dela. Que agora, por exemplo, adeus. A um dos melhores colegas e trabalhos que tiveram. Você deixa de fazer parte da nossa equipe.